Josué capítulo 6 nos traz uma linda reflexão sobre não questionar a Deus quando Ele nos escolhe para uma missão. Depois de tantos desafios, surge o Rio Jordão, surge muralhas, surge cidade para ser conquistada. São tantos obstáculos que às vezes nós questionamos a Deus sobre suas promessas. Mas você já parou para pensar que cada muralha que surge em sua vida irá te elevar para o próximo nível? A oração pode ser um obstáculo, a leitura da palavra de Deus pode ser um obstáculo. E por conta do cansaço, de um compromisso, do WhatsApp, das redes sociais, nós não avançamos para as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Mas que hoje você possa se desprender de tudo aquilo que te impede de atravessar o Jordão, derrubar muralhas e conquistar cidades e muito mais. Sabe, creia nas promessas que Deus te prometeu porque Ele vai cumprir. Você precisa apenas se levantar e vencer cada obstáculo que aparecer, porque quem promete garante vitória. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a cada vitória há uma experiência nova e cada experiência nova te fará chegar em lugares que poucos chegarão. Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe.